O que está acontecendo no governo Lula? Aumentou o auxílio, aumentou o auxílio, o Bolsa Família, aumentou a merenda escolar, aumentou, enfim, as bolsas, é o governo da Liber... Deputado Carlos Jordi. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu ouvi aqui uma deputada do PT dizendo que o governo Lula, o desgoverno Lula, era um governo de muitas entregas. E ela dizia que o governo Lula aumentou bolsas, aí aumentou não sei o que, e parecia até aquela repórter da Globo News que travava. O que mais que ele aumentou? É, ele tem tido várias boas notícias. O salário mínimo, o aumento das bolsas, o... Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida retomada, a... a... o que que ele... Bolsa Família. Bolsa Família. Mas eu digo pra ela, o que que ele aumentou? Ele aumentou o número de ministérios, são 37 ministérios, pra poder estar acolhendo a sua base e conseguir ter as votações aprovadas aqui, ter seus projetos aprovados, oneando o povo brasileiro. Aumentou o imposto sobre gasolina, fazendo com que a nossa gasolina hoje seja 10% mais cara em média no Brasil, e tendo uma arrecadação, o governo tendo uma arrecadação de 28,8 bilhões a mais, para poder, obviamente, pagar os 37 ministérios. Aumentou o imposto sobre a cerveja, a grande promessa de campanha, que as pessoas iam comer picanha e cerveja. Aumentou o desmatamento. Fevereiro nem tinha acabado e nós já temos o recorde histórico de desmatamento no Brasil. Desde 2015, que é avaliado isso, nós já temos o recorde histórico no governo Lula, no desgoverno Lula. Aumentou o desemprego. Enquanto o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, deixou uma taxa de desemprego a menor desde 2015, 9,3%. Janeiro, nós temos uma queda de 50% de geração de empregos formais. Nós temos o aumento, aumentou a corrupção com o orçamento secreto, que ele tanto condenava. Condenava o orçamento secreto e hoje, para se blindar de uma CPMI, está oferecendo 60 milhões desse orçamento secreto e mais cargos de estatais, cargos de segundo escalão, para que deputados retirem as suas assinaturas. Eu não entendo porquê, então eles dizem que essa é uma CPMI, que é uma cortina de fumaça, mas está tão cara, está tão cara para o desgoverno para comprar aliados e retirar assinaturas. Isso tudo, obviamente, que é uma cortina de fumaça. Aliás, tudo isso que ele vem falando de CPI da Joias é uma cortina de fumaça para acobertar todos esses malfeitos do seu desgoverno. Mas eu quero lembrá-los que amanhã serão instaladas as comissões. O PL ficou com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e a Comissão de Segurança Pública. E lá nós vamos convocar os ministros, vamos convocar o ministro das Comunicações na Fiscalização Financeira e Controle para que ele possa prestar esclarecimento sobre o avião da FAB que ele utilizou para ir a Leilão de Cavalos. Vamos convocar a ministra do Turismo para que ela preste esclarecimento sobre o seu envolvimento com a milícia do Rio de Janeiro. Vamos convocar Flávio Dino para que ele preste esclarecimento sobre a sua omissão no dia 8 de janeiro, a sua negligência diante daqueles avisos, os alertas por parte dos órgãos de inteligência. E aí eu digo para vocês, essa cortina de fumaça não vai funcionar nas comissões que serão instaladas. Lá serão convocados e vão ter que prestar esclarecimentos. Obrigado.